Ele é o nadador brasileiro com o maior número de medalhas conquistadas em campeonatos internacionais, 35 no total. Dessas, 19 foram em Pan-Americanos e, é claro, 4 em Olimpíadas. Ele subiu ao pódio em 92 em Barcelona, em 96 em Atlanta e no ano 2000 em Sydney. O Frente a Frente recebe um dos maiores nomes da natação mundial, Gustavo Borges. Também participam do programa os jornalistas Carlos Correa, editor de esportes do Correio do Povo, Gabriela Boesel, do portal Coletiva.net e Vinícius Vacaro, editor e colunista de esportes olímpicos do jornal Zero Hora. Gustavo Borges está aqui no Estado participando do projeto Conexão de Ideias do Sesc RS com a palestra Atitude de Campeão. Sejam todos bem-vindos. Gustavo Borges, é um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente. Prazer. Prazer estar com vocês aqui. Bom, como eu falei, foram diversas conquistas nacionais e internacionais. Na sua avaliação hoje, já distante aí das competições, como elas foram importantes para o fortalecimento da natação aqui no Brasil? Acho que todas as gerações que tiveram dentro do esporte na natação ou que seja um esporte olímpico do Brasil, interferem numa próxima geração. E acho que a minha, do Fernando, a década de 90, ela teve um impacto muito grande pra essa geração que terminou. Tem até alguns ainda que são um pouco mais velhos, que ainda estão nessa geração para a Olimpíada de 2020. Falando de César Cielo, Thiago Pereira, esses atletas foram muito impactados com os resultados que a gente teve na década de 90. E agora os mais jovens, obviamente, observaram as medalhas do César, as medalhas do Thiago. E é vida que anda, né? A fila anda. Mas, sem dúvida nenhuma, os resultados que a gente fez, o legado que a gente deixou. E a mensagem que a gente continua passando hoje, no meu caso específico com as ações que eu faço, com essa palestra que eu vou dar hoje, você acaba impactando a vida das pessoas de maneira que você nem imagina. Então, você fala uma história de 1992 pra uma plateia que não tinha nem gente nascida em 1992, o pessoal mais jovem, nem tinha ideia do que era uma Olimpíada em 92. Essa medalha tem 27 anos. Então, é uma coisa louca, né? E eu conto essa história como se fosse ontem. E você mencionou algumas medalhas aí e cada uma delas tem um símbolo, tem uma característica e uma influência na vida de alguém, certamente. Gustavo, posso começar? Lógico, primeiras damas. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa transição na carreira, né? Teve, então, essas inúmeras conquistas enquanto nadador, hoje já é empresário que fica, enfim, correndo o Brasil aí com as palestras. Como é que foi gradativamente nessa mudança? A minha geração foi a geração que envelheceu dentro do esporte. Por que eu digo envelheceu? Porque em 92, eu estava normalmente naquela, na década de 80, se vocês lembrarem, o pessoal mais das antigas aí, tem uns dois das antigas, talvez, parece mais jovem. Mas a década de 80, o Ricardo Prado, ele parou de nadar muito jovem. Os atletas da década de 80, com 23, 24, eles eram velhos. E a minha geração, ela foi a primeira geração que ficou mais velho dentro do esporte de natação. No atletismo, a gente já tinha um pouco disso. No futebol, pelo profissionalismo, você tinha os atletas um pouquinho mais velhos. No vôlei, mais ou menos, porque ainda era um esporte que estava se organizando. ali no início da década de 90. Então, quando eu fiz a Olimpíada de 92, com 19 anos de idade, depois eu fui para 96, com 23, eu falava, bom, é isso, já tinha me formado na faculdade, já tinha ganhado as medalhas que tinha para ganhar, não sabia muito bem que caminho que eu ia tomar. O que eu sabia é que o fim estava próximo, com 23 anos. E as coisas mudaram pelo profissionalismo do esporte. Então, daquele momento, de 96 até 2000, teve muito investimento no esporte nacional, e aí, para quem acompanha aí os noticiários e vocês jornalistas, o Vasco da Gama teve uma influência muito grande na natação no fim da década de 90, o Flamengo entrou com muito recurso. Comitê Olímpico Internacional, as confederações, o volume financeiro de investimento aconteceu muito forte ali no final da década de 90 e ao longo dos anos 2000, principalmente culminando com o Rio de Janeiro sendo agraciado e a Olimpíada no Rio 2016, assim como o próprio evento da Copa do Mundo. E no meu caso, de 96 para 2000, se eu achava que o fim estava próximo em 96, imagina em 2000, e eu nadei até 2004. Então, o meu período de transição real mesmo que aconteceu, indo para a sua pergunta, foi de 2000 para 2004, porque foi onde eu percebi, ou eu tinha uma certeza clara que depois dos 30 não ia rolar mais nada. E eu estava com 27 na Olimpíada de 2000. Não tem o treinamento que a turma tem hoje, a tecnologia para você fazer o que você faz hoje, alimentação, treino, aquela coisa toda era diferente. A nossa geração, ela foi muito mais abusada, menos do que a do Ricardo, né, já melhorou bastante do Prado, mas ela tinha uma intensidade muito grande. Então, a preparação para aquilo, o atleta, ele tem uma característica que ele precisa usar isso, ele precisa colocar para fora, que ele sempre aprendeu a empreender o próprio corpo, e os valores disso, eles são gigantescos. Se você dedicou 30, 40 horas semanais para uma atividade, se você dedica para uma, alguma outra, no mínimo você vai ficar mais ou menos bom naquilo ali. Ruim você não vai ficar. E se você é bom numa coisa, você vai ter um caminho pela frente. E eu pensei muito nisso. Então, de 2000 a 2004, foi onde a questão do empreendedorismo aflorou. Então, eu fui sócio de bar, fui sócio de academias, palestras motivacionais, fiz uma série de ações ali naquele período. Então, quando eu parei em 2004, essa transição já estava mais ou menos estabelecida. Eu já tinha um plano mais ou menos desenhado, tinha alguma coisa para eu fazer ali na minha sequência e eu fui caminhando. Foi mais ou menos, né, olhando para aquilo ali e falei assim, o caminho é mais ou menos esse aqui. Gustavo, você foi formado em economia, o que a economia te ajudou, o que a tua formação te ajudou no esporte e depois que você parou, o que o esporte está te ajudando, o que a disciplina, que é importante na natação, que é uma modalidade de muita competitividade, o que ela te ajudou agora nessas atividades depois que você se aposentou do esporte? A parte de economia, eu me formei em economia na Universidade de Michigan e eu queria fazer administração lá. E a escola de administração era muito difícil em Michigan. Então, você entra na escola de artes liberais e depois lá dentro, ou você entra direto na escola de administração, tem várias escolas, o modelo americano, o college americano, ele tem uma questão um pouco particular ali. Então, eu entrei em artes liberais, que é mais ou menos 50, 60% dos alunos entram e depois você se direciona lá dentro ou se forma em artes liberais. Então, já que você está dentro da escola de artes liberais, fica mais fácil você se formar ali dentro, que foi o meu caso em economia. Eu era muito atleta para ser dedicado nos estudos para entrar na administração e não consegui. O meu DNA é muito de empreendedor e administração. Então, a economia, ela acabou acontecendo porque era a coisa mais próxima. Meu pai tinha se formado em economia no Mackenzie e eu tinha muito assim, pô, estudou economia. Então, a economia era uma coisa assim que eu achava legal. Gostei de estudar economia, mas eu sou muito mais administrador e empreendedor do que do que economista em si. Peguei várias aulas na escola de administração voltadas para marketing, até contabilidade eu fiz. Mas o que mais me ajudou dentro da faculdade e da natação é algo que eu mencionei aqui já no início, falando do empreendedorismo do próprio corpo e todos os aprendizados que você tem de dentro do esporte que você pode usar na sua vida. Muito do que você aprende na universidade, na faculdade, ela é interessante, mas você, a hora que você vai para a prática, é ali que a coisa acontece. E aí a coisa aflora. Então, se eu perguntar para outras coisas que você aprendeu em economia, isso te levou para frente, o que você levou? Pouca coisa. Mas a experiência de vida que eu tive naquele momento e o crescimento profissional que eu tive na sequência, através de, na busca contínua, que o estudo nunca acaba, né? O estudo é contínuo, a própria gestão em tempo real fazendo uma aplicação das coisas que eu aprendi. Isso sim é o grande aprendizado. E tem muita relação. Então, se você tem um esportista que empreendeu o próprio corpo, que trabalha com objetivo, trabalha com planejamento, que ele visualiza aquilo, é você pegar esse garoto, esse jovem, botar para fazer uma outra coisa e trabalhar também essas qualidades, esses atributos, é uma coisa fantástica. E, às vezes, o atleta, ele não tem essa visão. Ele acha que ele era bom naquilo, tinha um palco, todo mundo batia palma, ganha medalha, e aí ele vai fazer uma outra coisa. Ele é pobre naquilo, ele não tem capacidade, talvez um pouco de dificuldade em desempenhar e transformar um conhecimento em competência que ele tenha, e acaba desanimando, acaba tendo problemas ali. Então, é mais ou menos isso aí. Não sei se eu divaguei um pouco na resposta aqui, mas acho que eu acertei uma parte dela. Nessa troca de experiências com essa geração mais nova, tu falou ali no começo que essa medalha de 92 tinha boa parte dessa protagonizada, não era nem nascida, né? Os César e o Tiago, sim, eles eram, né? Eles viram 96 mais ali. Alguns viram no YouTube, mas viram. Mas essa nova geração, ela tem diferenças tanto dentro da piscina, em questões de estilo de tecnologia, que nem tu falou, mas também fora. Ela é a geração das redes sociais. É o pessoal que também está preocupado ali, tanto com o seu desempenho na piscina, quanto a sua publicidade no Instagram, coisa no Twitter. Como é que é o teu diálogo com eles, assim? Como é que é essa troca de experiências para gerações tão distintas? É uma mudança bastante interessante ao longo dos anos. Você pega, se pegar, talvez a Rede Globo, ela foi muito impactante na minha carreira e do Fernando, porque ela acompanhou praticamente tudo na década de 90, até o início ali de 2000, e depois as redes sociais começaram a entrar um pouco mais ali, 2008, 2008 estava bem no iniciozinho, mas 2012, 16, então a coisa explodiu e você hoje, você tem a sua própria transmissão em tempo real daquilo que você quer falar. É interessante essa relação, mas ao mesmo tempo, acho que falta um pouco de informação, porque você tem tanto controle daquilo que você quer falar na sua rede, que numa entrevista aberta aqui, você acaba se expondo, você acaba falando. Então, a minha geração aprendeu a falar para a imprensa. A gente sabia falar para a imprensa, porque você se comunicava, vinha aqui, tinha o Zero Hora que fazia uma entrevista de duas páginas, não sei nem quantas páginas do esporte tem hoje, e o futebol acaba dominando. Então, a gente teve muito espaço para o esporte amador durante a década de 90, foi muito legal, tinha uma ascensão muito grande. Vocês que acompanharam o esporte, a gente teve só três medalhas em 92, duas de ouro, o Rogério Sampaio vôlei e a minha, uma de prata. Então, uma participação, entre aspas, ridícula numa Olimpíada, que o Brasil consegue um negócio, o Michael Phelps tem 28 medalhas, você imagina isso. Já em 2004, o Brasil conseguiu cinco medalhas de ouro, o Michael Phelps conseguiu seis, só ele. Então, a gente tem tudo isso aqui para crescer e a imprensa teve uma participação fundamental para mostrar todo aquele trabalho que era feito comigo, com o Fernando Scherer, que teve uma rivalidade muito grande e teve uma participação crucial. Eu diria que talvez em 95, que não teve mídia televisiva no Panamericano de Mar del Plata, foi uma das maiores coberturas que eu já vi da imprensa brasileira, a imprensa escrita. Certamente, eu não lembro do Zero Hora, mas o Zero Hora provavelmente estava lá com a gente e teve uma forma de explicar, de redigir a mensagem espetacular. Tem entrevistas guardadas, entrevistas de páginas, de uma, duas páginas, com matérias excepcionais. E hoje você tem uma característica diferente. Você tem tanto a mídia tradicional quanto a própria mídia que acaba fazendo uma transmissão em tempo real das coisas que acontecem ali no bastidor ou do próprio atleta. E a comunicação para esse público jovem, ele é da mesma forma que eles estão acostumados a consumir. Se você não está numa rede social, se você não está transmitindo conteúdo, você acaba ficando fora do negócio. Então, se vocês me acompanham nas redes sociais, certamente, certo? Todos? A Gabriela está dando risada, vai dar, não, mas eu vou, quase vai pegar o celular e vai estar. Se você entrar na minha rede social, eu falo muito de desenvolvimento pessoal. Apesar que o meu público gostar muito de querer saber de atleta, de natação, eu até ponho isso. Mas a mensagem é um pouco mais ampla. Então, você escolhe a sua audiência. Não dá mais para eu tirar foto de sunga e ir lá, apesar que eu postei uma recentemente, que eu estou em cima de um jeguezinho lá em Fortaleza, de sunga, mas é uma foto meio antiga. Mas, de qualquer forma, você tem que se comunicar com a juventude, com as pessoas e você tem que passar a experiência e um conteúdo que você tenha. Se não tiver nada para mostrar, aí brinca do jeito que você quer brincar. A rede social é sua, você faz o que bem entender. Você mencionou o número de medalhas aí do Brasil, comparado com o Michael Phelps, por exemplo. O que falta para o Brasil ser realmente uma nação olímpica e não ter alguns atletas apenas que se destacam? É uma pergunta muito ampla, né? Eu já estou dando respostas longas aqui, mas tentar ser o mais objetivo possível aqui. A gente tem o péssimo hábito no Brasil de depender tudo do Estado. E acho que esse péssimo hábito, por mais que eu tenha sido patrocinado ao longo da minha carreira toda, por uma empresa estatal, a maior parte da minha carreira, que foram os Correios, a gente é muito dependente da mão do Estado para a gente fazer as nossas coisas. Isso é um dos problemas. O segundo é a falta de transparência e o modelo de gestão que o esporte brasileiro de uma maneira geral toca. Então, tem pouco profissionalismo, tem pouco dinheiro, tem pouca infraestrutura, tem uma série de faltas ali de ações que poderiam ser melhor. O que o Estado poderia interferir, ele acaba não interferindo de uma maneira adequada, que seria na formação, que seria numa lei nacional de esportes e algo que ajudasse, facilitasse, não travasse a forma como você pode investir no esporte. Regularizando questões de transparência e governança, coisa que tem itens que tem essa regulamentação, mas é muito fraco, e onde é para regulamentar, não regulamenta. Onde não é para regulamentar, aí você já tem um trilhão de coisas que a gente vê de regulamentação dentro do nosso negócio. Então, assim, atrapalhar menos o Estado e a iniciativa privada investir mais. E a iniciativa privada, ela só investiria mais se você tem uma transparência e uma governança adequada. E não só no papel, não, porque a gente já viu grandes empresas aí que estão na Lava Jato, que estão tudo aí, com papéis, com governança ali corporativa impecável. Você lê, você fala, nossa senhora, isso aqui é o que eu queria para mim, a governança de casa. Só que não só uma boa governança funciona e transparência, mas também as pessoas que estão por trás da operação disso. Na CBDA agora a gente está vendo, sai o Coraci, entra outro, aí sai o outro, entra o outro, e fica tudo aquele negócio, e conselho de ética, e COBE, a gente não aguenta mais isso. Então, a gente, mais envolvimento tem, a gente precisa de mais independência, a gente precisa fazer. E hoje em dia, com redes sociais, com investimentos diversos, você pode expor e você pode falar do seu próprio produto, você tem uma possibilidade muito grande. Então, uma organização seria melhor, aí você começa a investir em áreas mais estratégicas do que simplesmente dar dinheiro para uma confederação ou uma estatal ir lá aplicar o dinheiro, porque nos últimos 20 anos a gente nunca viu tanto investimento no esporte como a gente viu no Brasil. Principalmente se você pegar ali de 2010 para cá, 2005 para cá, quando ganhou a Copa, ganhou a Olimpíada, a gente nunca mais vai ver um investimento tão gigantesco como dessa forma, e tão desenfreado e desorganizado, de certa forma. Então, a hora que você organiza o negócio e você começa, trabalho de base, trabalho de competitivo, de formação, trabalho alto rendimento, meio que uma conexão e o Estado ajudando a facilitar o processo em vez de atrapalhar, aí acho que a gente consegue deslanchar. Em relação a esses escândalos da CBDA, duas questões. A primeira é como é que tu vê tudo isso? Se na época que tu ainda competia, entre vocês atletas, vocês desconfiavam de alguma coisa, vocês estranhavam algumas coisas? E a segunda é que papel pode ter, a partir do momento que tu ganha um renome maior, tu tem um peso maior dentro da própria modalidade, o que os atletas podem fazer para que a coisa ganhe mais transparência. É, você pode pressionar, começar pela segunda, você pode pressionar e você pode participar mais ativamente, mas cansa. Você, quando você tem as suas coisas para fazer e você se depara com o estatuto de uma empresa, de uma associação ou de uma confederação e você tem que brigar de uma forma jurídica em relação à mudança, isso cansa qualquer ser humano. Hoje eu sou presidente, estou presidente de uma associação das academias do Brasil. Eu sento na presidência e sei o trabalho que é você ler um estatuto e você ter na mão, eu sou presidente, então eu tenho uma força com aquele estatuto para comandar a instituição e quanto mais transparente ele for e mais fácil for de alguém me tirar, melhor esse estatuto. E as pessoas não têm esse desapego. E a hora que você vai enfrentar isso enquanto você está na atividade, aí já indo para a primeira pergunta, em atividade, você não consegue perceber muitas coisas. Tem muitas pessoas que já foram um pouco mais vocais em relação à forma como a CBDA cuidava do assunto, mas não na questão da corrupção em si, de achar que o dinheiro estava sendo, às vezes, mal empregado e a desorganização, talvez, na forma como o dinheiro era distribuído entre as pessoas. Isso você escutava. Então, vai dar para um e não vai dar para o outro. Os escritórios não eram muito claros. Era muito mais uma negociação ali de verba e tudo mais do que realmente um trabalho estruturado ali. Mas é complicado. Primeiro você está em atividade e você não quer se envolver nisso. E acho que os jovens, os atletas que estão ali, é muito difícil, né? Você tem um microfone na mão e, ao mesmo tempo, você não tem o conhecimento e, talvez, não queira se expor a tal ponto disso ser prejudicial para a sua carreira ou para alguma coisa. Sofrer uma retaliação? Oi? Sofrer retaliação? É, sofrer retaliação. Na natação, a retaliação é um pouco mais branda. Você pode ser na forma de patrocínio, né? De cortar alguma coisa, alguma coisa nesse sentido, que hoje nem tem dinheiro, então acho que não tem essa preocupação. Porque você vai lá, você faz o tempo, você tem que ir. Não tem retaliação na natação. Não é uma questão que você vai ser convocado ou não. Na natação, ela é muito preto no branco. Você vai para a competição, se fizer o índio, você vai. E aí, os outros aspectos é que, quando você já passa da idade que você pode se envolver um pouco mais, você não tem o microfone e, talvez, você não tenha o tempo, a dedicação para fazer o negócio. Então, eu acompanho de bastidor algumas coisas. Eu tenho contato com as pessoas que estão envolvidas na CBDA e, respondendo a sua primeira questão ainda, o que eu acho da situação, eu acho que é péssima a situação. Não só para a CBDA em si, mas para o esporte nacional, de uma maneira geral, né? A gente sai de uma Olimpíada, a gente sai de um momento em que é para ser fantástico e a gente está onde a gente está. Mas ela tem solução, a CBDA? Agora tem uma nova gestão do Luiz Coelho? Tem. Você vê, tem alguns atletas, inclusive, envolvidos. A CBDA tem solução, o esporte tem solução, só depende dos homens, das mulheres que estão tocando. Porque a CBDA é uma instituição, a CBDA não fez nada de errado. É porque ela recebeu, ela foi, ela teve o patrocínio dos mais duradouros. Eu estou brincando com o CNPJ. A CBDA, a instituição, ela é pura. Ela não faz nada de errado, ela é um número. As pessoas que estão envolvidas nos momentos oportunos ou inoportunos da vida dessa instituição é que fazem com que ela tenha uma boa ou uma má reputação. Mas se você traz transparência para o negócio, você traz uma governança mais ousada e mais atualizada e você começa a fazer um trabalho direito, você pode não ter dinheiro e ter uma boa reputação. Acho que é isso que deveria fazer. Dinheiro não vai ter, vai ser difícil ter dinheiro. Agora, reputação e imagem, isso você consegue construir. E aí, coloca as contas lá no site. Se expõe, fala o que está fazendo, mostra o que está fazendo. Acho que não precisa ter medo de transparência. Transparência é uma coisa que traz credibilidade. Quanto mais esquisito for a tua operação ou o que você está fazendo, que iniciativa privada voltando para a tua colocação vai colocar dinheiro ali? Nenhuma. Gustavo, falando um pouquinho, acho que até pegando um pouco desse gancho, o panorama da natação hoje aqui no país e talvez se der para fazer um comparativo da tua época, dos atletas, enfim, dos atletas de hoje, como é que tu enxerga? Há momentos distintos, né? A gente tem uma natação hoje muito mais forte que a gente tinha na década de 90. Só que a gente também tem um hábito, até não tiro tanto mérito disso, né? Mas quando você olha um resultado olímpico ou resultado, a preocupação é se vai vir medalha ou não vai vir. Em certa forma, eu acho isso bom e em certa forma eu acho isso uma bobagem. Porque se o indicador é a medalha e a medalha a qualquer custo, todo o dinheiro que foi empregado que não traduziu em medalha, por que não vem a medalha? Então, investe em quem vai ganhar a medalha e a gente ganha a medalha. A conta não é assim que funciona. A conta é sempre o volume que você tem na sua base, quanto dessa base sobe e quanto dessa base que subiu dá o resultado. Então, se você não tiver produção, se você não tiver gente, não tiver coisa acontecendo ali embaixo, você não vai ter as chances de medalhas a tempo em cada Olimpíada. Você vai viver de talentos esporádicos a cada momento. Você vê o vôlei faz um belo trabalho, é um esporte organizado, profissional, com todos os problemas que o vôlei já teve. Mas você vê renovação, você vê gente que está lá disputando. Masculino e feminino, pega primeiro, pega segundo, pega terceiro, pega quarto, depois sobe para primeiro, está sempre ali. Então, e essa geração, se você olhar a geração natação, ela teve uma boa participação em 2016. Teve o maior número de finais, o maior número de semifinais, só que não teve medalhas. Então, foi zero. Agora, se você vai para a próxima Olimpíada 2020 e vamos supor que a gente pega duas finais, 4% livre e pega a medalha, que é uma que tem chance, pega a medalha de prata. Bruno Fatos dá uma louca no cara, ele tem chance de medalha, ele foi vice-campeão duas vezes nas últimas duas mundiais. Ele vai lá e ganha o ouro. Então, a gente ganhou um ouro e ganhou uma prata. Mas a gente não pegou mais nenhuma final e mais nenhuma semifinal. A Olimpíada vai ser um sucesso. E aí? Como é que fica 2024? Ah, não. Vamos começar, então, do zero de novo? Aí vai. Então, a hora que você tem a base e você vai subindo, você tem reposição. Isso você vê nas grandes equipes. Você vê na Austrália, vê nos Estados Unidos, você vê na França, de certa forma, ter um pouquinho disso. Você vê países pequenos, como a Suécia, que você tem um fomento ali. Os países que são menores, eles olham um grupo e falam, cara, a gente não tem uma população gigantesca. O país tem 10 milhões. Na Holanda tem o quê? 30 milhões? Nem sei quantos milhões de habitantes tem na Holanda. Mas os caras produzem nadador e cuidam bem daquele nadador e vai indo. E todos os esportes, eles precisam fazer isso. Então, você acaba dando atenção. Então, enquanto a gente não mudar nossos critérios, trabalhar a base e fomentar o esporte de uma maneira um pouco mais ampla, a gente vai ficar na torcida. E aí a torcida é igual a gente aqui. O Brasil está aí, está com um novo governo, vamos torcer para dar certo. Pô, se ficar só na torcida para dar certo, a coisa não vai andar. A gente tem que ir lá e tem que fazer. Qual é a contribuição que a gente pode fazer para aquilo acontecer? O que a gente está fazendo em relação a isso? Porque ficar na torcida, a gente sabe que já não basta. Bom, Gustavo, vou interromper um pouquinho a nossa conversa, porque o Frente a Frente faz um rápido intervalo. Nós já voltamos. Um som marcado por riffs pesados e letras sobre o homem e seu cotidiano caótico nas cidades, que lembram o melhor do hard rock dos anos 70 a 90. Vem curtir ao vivo a banda Motriz nesta sexta-feira aqui no Radar. Não te perde no horário. É às 6 horas da tarde na TVE. Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos. Mas quantos vão seguir a profissão dos seus sonhos? Se depender da gente, todos. É para isso que existe a prova do Saeb. Para o Ministério da Educação avaliar a qualidade da educação básica e saber o que precisa melhorar. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, você é fundamental para essa transformação. Compareça, Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Tem novidade na TVE. A partir de agora, as emoções da Série Ouro do Futsal Gaúcho passam por aqui. Eu sou o Ramiro Rússio e vou ser o narrador das partidas. Nos comentários, o Experiente Choco. Eu vou estar comentando tudo o que vai estar acontecendo dentro da quadra, junto com esse grupo maravilhoso. E, nas reportagens, Adriane Lacerda e Kleber Grabauska. Nós estaremos em quadra de olho nos lances, entrevistando técnicos, jogadores, para levar tudo o que acontece até você. É o time da TVE entrando em quadra para dar um baile no salão. Todos os sábados, Série Ouro do Futsal Gaúcho aqui na TVE. Nossa, eu nem acredito que já chegou o grande dia. Em um segundo, sua vida pode mudar. Neste tempo, você pode ser vítima da violência. O tráfico, a pirataria e o comércio ilegal financiam esta realidade. Ajude a quebrar este ciclo. Cada segundo que você diz não à indústria do crime, é um segundo que pode salvar uma vida. A igreja é lotada, toda a minha família, cada detalhe como eu sempre sonhei. E agora vai se realizar. Simples assim, da obra de Marta Medeiros. Direção Ernesto Campo. Com Júlia Lemertz. Georgiana Góes. E Pedro Alta Manteiga. Teatro do Bom Campo. Somente três apresentações. Estamos de volta. Hoje nós estamos frente a frente com o nadador Gustavo Borges. Gustavo, nós temos imagens aí das Olimpíadas de Atlanta de 96, em que você se tornou o primeiro brasileiro a conquistar três medalhas em Olimpíadas. Vamos ver aí algumas imagens. Quais as lembranças que você tem, não é, dessa época? Foi no auge da sua carreira, não é? Foi uma Olimpíada, nessa Olimpíada foi muito aquele negócio de, o que eu mais senti trabalhando de todos os eventos que eu participei. Sabia o que eu queria, tinha medalha para ganhar, eu tinha chance lá em duas, três provas, fui lá, ganhei as medalhas e vazei. Foi mais ou menos isso. Muito competitivo, eu estava muito focado, muito, quase, depois até deu uma estressada, né, de, para relaxar, assim, eu não sabia que eu estava no meu limite ali, até depois fiquei bem, bem feliz que encerrou, porque eu dei uma relaxada boa, porque foi muito tenso aquela Olimpíada, pelo fato de eu achar que era a última Olimpíada que eu ia participar e com a que eu tinha mais potencial e chance de ter os resultados que eu tive. E foi a melhor Olimpíada em termos de, de competição, em termos de medalhas, mas foi uma Olimpíada muito, é, tirou muita energia, é, demais. E se for, foi uma Olimpíada agradável de participar? Não, não foi. Você foi contemporâneo de um dos maiores nadadores de todos os tempos, que é o o Alexander Popov, né, como é que era a tua relação com ele? A relação era boa, desde 92 até o final da carreira, e depois a gente serviu junto na, na comissão de atletas da FINA durante um bom tempo, a gente sempre teve uma boa, uma boa relação. O Popov, ele tinha uma característica que quem ganhava dele, ele não gostava, reclamava, falava um monte de coisa. Como eu nunca ganhei dele, ele gostava de mim, né, então ele, ele nunca falou mal de mim, eu sempre fui uma pessoa que teve uma boa relação com ele. O Xuxa ganhou dele de uma vez e ele reclamava do Xuxa pra caramba. O Gary Hall Jr., que ele tinha uma disputa um pouco mais acirrada, mas eu sempre estava na cola do Popov, mas eu ganhei dele três vezes na minha carreira, nenhuma no alto, na alta competição, né, que era campeonato mundial, então na Olimpíada ele ganhou, eu fiquei em segundo, depois no Mundial ele ficou primeiro, eu fiquei em terceiro, na Olimpíada de novo ele ficou em primeiro, eu fiquei em terceiro, no sem livre, então, mas a gente sempre teve uma relação boa. O nome dele surgiu recentemente numa denúncia do Sérgio Cabral, suspeita de compra de votos na escolha da sede do Rio de Janeiro. Sérgio, pelo que você conhece dele, ele negou... Cara, eu sei o que eu fiz. Você falou o que os outros fizeram, não tenho noção nenhuma. Me parece que o comentário do Cabral foi meio equivocado, depois limparam um pouco ali o que que... nem ele mesmo sabia o que ele estava falando, mas eu não tenho noção nenhuma, né. Então, quando você tem a justiça, deixa a justiça cuidar disso aí, porque fica... Se você fala uma coisa dessas, por favor, comprove, né, senão a gente fica meio perdido nessa relação. Tu citasse antes uma certa rivalidade com o Xuxa, né. Qual o papel pro atleta da rivalidade? Porque a gente vê esses dias, o pessoal, não sei em quem, quem estava comentando, mas era alguma coisa a respeito do Federer contra o Nadal, que um não seria o que é sem o outro. Cristiano Ronaldo com Messi, a mesma coisa, assim. Qual o papel da rivalidade pro atleta e como é que tu leva isso também pra essa questão das palestras motivacionais? Ah, se você vê de uma maneira próspera e mais do lado da virtude e menos da obsessão e do vício, talvez você realmente tenha ganhos extraordinários. Tem como, em paralelo, ter a rivalidade e manter uma amizade junto ou as coisas acabam misturando? Tem, tem. Quando você é muito novo, muito jovem, é até um pouco mais complicado, né. Eu nunca fiquei no mesmo quarto que o Xuxa em competição. Aliás, fiquei uma vez, eu acho. Acho que eu nunca fiquei com ele no mesmo... Mas era de propósito? Não dá pra você ficar no mesmo quarto. A gente dá da mesma prova, tem rituais distintos. Você vai subir numa Olimpíada, não dá pra eu ficar no quarto com ele. Não tem a mínima condição. Por mais amigos que a gente possa ser, e hoje a gente tem uma amizade muito mais forte hoje do que a gente tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Isso você pode ter certeza. Então, uma pessoa que eu tenho, assim, um carinho e uma admiração muito grande. E ele por mim. Agora, quando você é jovem, você tá subindo, tem a rivalidade, tá subindo no bloco. E você vai lá e quer dar um pau no cara, né. E ele quer dar um pau em você. Não adianta você ficar, vai dormir à noite, vai, putz, o cara tá aqui do meu lado. Não dá, né. Quando era um revezamento, quando tinha uma coisa assim, aí até que ia. Mas a gente tinha uma rivalidade muito grande na prova dos 50, dos 100 livre, durante muitos anos. Mas, assim, dá pra ficar. Não é uma coisa assim que é regra não ficar, mas acontecia de uma maneira natural da gente nunca ter ficado no mesmo quarto. Principalmente que ele tem hábitos completamente diferentes dos meus. O Xuxa, antes de competição, ele ficava louco, não dormia à noite. Aí, acordava cedo. Tinha as coisas dele lá e se acompanha a rede social dele, você ainda vê que tem as esquisitices dele ali. E eu sempre fui um pouco mais, né, regrado ali, um pouco mais by the book ali nas coisas. Mas é uma relação muito boa com ele. Gustavo, tem alguns projetos também, né, além das palestras, enfim. O troféu Gustavo Borges, né, que incentivou a natação de base. E também o nadando com o Gustavo Borges para crianças, né, de que forma que isso pode incentivar mesmo, né, na criança o desejo de, de repente, seguir carreira. Esses dois projetos aí eu fiz durante boa parte da minha carreira. Hoje em dia, nenhum dos dois estão operando. Um deles, o nadando, ele continua em São Joaquim da Barra. E faz parte de um projeto maior que é a metodologia, que é a parte de licenciamento e gestão aquática na metodologia do Gustavo Borges. Que essa aí tem 170 mil garotos nadando dentro do nosso sistema. Mas quando você fomenta, de alguma forma, a educação por meio do esporte, as vantagens que você tem em relação a colher frutos, ela é gigantesca. Então, a gente trabalha muito forte nisso. Então, dentro dos projetos que a gente apoia ou dentro da empresa que a gente toca esse trabalho, os valores, eles estão inseridos. Então, o desenvolvimento comportamental, ele é fundamental, assim como o desenvolvimento motor e cognitivo. Então, se você tem esse pilar aqui na educação, do processo pedagógico, você ajuda essa pessoa a ser um cidadão melhor. E esse é o nosso objetivo. E, eventualmente, alguns deles, o meu filho, por exemplo, nadou na nossa metodologia. Está aí, está dando resultado, né? Por que não? Então, a gente não fica acompanhando essa evolução individualmente, ah, que legal, veio do nosso processo, do nosso projeto, porque é uma combinação de fatores. Quando você tem um resultado que acontece ali, é uma combinação de fatores que veio do pai, da mãe, das oportunidades, do filho, do ambiente onde ele estava, na construção, no apoio, no clube. Tem um monte de gente que faz com que a coisa rode, né? O talento individual, ele é só um desses itens que faz com que você tenha um bom resultado. Gustavo, no bloco anterior, você mencionou um dos nadadores, que é essa passagem de bastão, que foi o... Sua para o César Cielo, né? Ele não competiu em 2016, agora ele vai voltar a competir em novembro na Itália. Ele ainda está em dúvida se vai ter condições de disputar a Olimpíada de Tóquio em 2020. Você acredita que ele tem ainda potencial para voltar? Se ele treinar, pelo que vai... Ele até conversa bastante com você a respeito disso? Não, eu converso um pouco com o César, mas potencial ele tem, campeão olímpico, né? Ele tem potencial, tem talento. Tem que ver se ele tem... Palavras dele, né? Se ele está com vontade de fazer isso ou não, porque o preço para você fazer um bom resultado numa prova tão competitiva, qualquer prova é competitiva, mas o 50 livre é uma prova que é uma riqueza de detalhes ali muito grande, é um preço alto a ser pago. Então, se ele está disposto a fazer isso, eu acho que ele tem boas chances, obviamente. Vai ter que classificar como qualquer outro atleta. Ele teve dificuldade em 2016, por uma série de razões ali, e não conseguiu a classificação, mas é um atleta que tem. O Manadu, tudo bem que o Manadu é uns 3, 4 anos mais novo do que ele, voltou recentemente e está dando resultados aí importantes. Parou de nadar durante 3 anos, fez outras coisas, voltou agora, aquela coisa toda. Então, atletas desse nível têm uma capacidade de resultado muito grande. E quando você tem isso, pode ser que dê certo. E as marcas dele, os recordes que ele tem nos 50, nos 100 livre, já são dos mais longevos dessas provas de velocidade? Mas a comparação, quando ele pensa em nadar a Olimpíada, não é nem em relação ao tempo que ele fez, não. É em relação ao tempo que ele acha que pode ganhar, ou pode classificar para a Olimpíada, que o tempo dele é fora da curva mesmo. A pergunta é, já tem 10 anos dessas marcas, você acredita que esses recordes estão com os dias contados? Já está com os dias contados faz 2 anos, que está com os dias contados, só que ainda não caiu. Vários deles ali já estiveram muito próximos. O Caleb Dressel é o maior atleta hoje do mundo, em termos de resultado, de capacidade, de versatilidade. Então a gente pode ver uma coisa, dependendo do que ele aprontar, ele pode ganhar talvez até mais medalhas do que o Michael Phelps, numa mesma Olimpíada. Coisa impensável, só que a federação, a FINA, colocou mais provas, revezamentos mistos e tudo mais. Então ele pode ter aí uma experiência com 9 provas que o Michael Phelps não teve a experiência de ter. E um atleta jovem e altamente capaz. Mas eu acho que ele não vai arriscar querer fazer tudo isso, não. Porque senão ele corre o risco de fazer tudo mais ou menos, né? Porque é uma competição muito intensa, são 8 dias de competição, muitas provas. E provas onde cada prova que ele cair na água vai ter um, dois caras que podem furar ele no meio ali. Então ele tem que tomar muito cuidado. Pega uns 50 livres, você vai ter vários atletas querendo ganhar essa prova. Sem livres, você tem Carl Chalmers, que sabe nadar muito bem, que é o atual campeão olímpico. Sem borboleta, talvez ele tenha uma diferença maior em todos eles, mas é... Esses recordes todos de 2009, dessas provas mais rápidas, os 50, os 100 e os 200, eles todos estão bastante ligados à questão dos super maiores, né? Duas questões. Tu acha que se não tivesse os super maiores, eles já teriam caído há bem mais tempo? E uma outra questão é a seguinte, a marca do Cielo de 20 e 91, tu acha que a nossa, ou talvez a próxima geração, vai ver o homem nadando abaixo de 20? Ou é muita gente? Eu acho que abaixo de 20 na próxima geração, o que é a próxima geração, só para eu entender? 50 anos, pelo menos. Daqui a 50 anos. Porque é menos de um segundo, mas um segundo na natação é muita coisa. É muito. Eu acho que o 50 livre, ele vai demorar um pouco mais, talvez a gente vai ver abaixo de 46 antes do que abaixo de 20. 20... Não sei. Mas também é complicado você mensurar, né? Saber o que pode ser feito. É que você vê, os 100 metros rasos, que é metade do tempo da prova dos 50, porque o 100, o 200 é mais ou menos igual ao 100, está 19 segundos contra 20, né? O 100, a primeira vez que foi em 10 foi em 69, eu acho. É, e é difícil, só que visualmente você consegue ver um centésimo de segundo no atletismo. Na natação você não vê, você tem que pôr um photo finish ali. Então, se abaixar 2 centésimos, 3, é visível quando você vê numa chegada alguém que está 3 centésimos na frente, que é muito rápido. Mas acho que, não sei. Alguns desses recordes sem o maior não seriam possíveis, então talvez os tempos não seriam tão baixos quanto eles são. Eles ajudaram, sem dúvida nenhuma. Os 50, os 100 e os 200 hoje, que estão daquela época, né? Eles estão aí para isso. Mas tiveram vários recordes dessa época que foram detonados. Não só o recorde era forte, foi forte, mas o atleta que fez o recorde também tinha uma capacidade gigantesca ali de fazer, né? Então, entra geração, sai geração, esses recordes vão acabar caindo. A gente sempre torce para recorde cair. Então, não é porque é do César, mas já deu. Vamos lá, vamos bater o recorde e vamos ver essa linha do recorde com outra pessoa. E depois que vem a outra e que bata. E vamos tentando bater, vamos bater nesse negócio aí para a gente viver. Para quem faz comentário, é espetacular isso. Você vê aquela linha do recorde ali, o cara nadando na frente da linha do recorde. Nos últimos 50 metros e o cara passou forte, o recorde vem ali. Mas eu acho que no ano que vem, pelo menos um desses dois, o César, ele cai. Entre a seletiva americana, a seletiva dos países e a própria Olimpíada, né? Então, vai ser interessante de observar. Gustavo, e o seu filho? Você considera que ele seja aí uma das promessas da natação? Eu acho. E outra pergunta é se você estimulou que ele seguisse os seus passos aí. Estimulei. Tanto ele quanto a minha filha. Minha filha parou de nadar o ano passado. Então, mesmo esforço, mesma forma ali. Pessoas distintas, pessoas diferentes. Um querendo uma coisa, outro querendo outra. Mas o meu filho, sim, eu acho que ele tem chance das Olimpíadas. Ele vem fazendo os meus recordes e ele já botou no chinelo lá nos Estados Unidos. Na minha universidade, nada na mesma universidade. E faz administração também. Então, não só ele nada mais sabe, mas é mais inteligente que eu. Então, já está com tudo a favor dele. E a Olimpíada, ele precisa estar entre... É fácil. Entre os quatro, um sem livre. E entre os dois, um 50, você vai. Então, nada a prova para ganhar e ver o que acontece. Não dá para ficar em segundo nem em quarto. Porque aí vai ficar complicado. Tu falaste no primeiro bloco ali a questão de que tu considera um péssimo hábito o apoio, o apoio não, a depender do Estado para o esporte se desenvolver. E aí eu te pergunto o seguinte. Há um ano da Olimpíada, te preocupa o fato do Ministério do Esporte ter perdido o status de ministério e ter virado secretaria? Hoje ele está junto com o Ministério da Cidadania, que de fora, assim, parece algo que não se encaixa muito. E também ter perdido... Tu falou da questão do dinheiro, né? Foi quase um bilhão a menos no corte de verbas. Esses dois fatos te preocupam? Tu acha que vai ter reflexo já na próxima Olimpíada? Ou a gente só vai ver isso em 2024? Eu acho que vai mais a 2024. O que a gente tem para 2024 anos não é tanto tempo assim. O cenário que a gente viu, aconteceu em 2016, ele está mais ou menos aí. Os atletas que ganharam medalha continuam. O Arthur Nori está detonando aí. O pessoal do judô sempre aparece, 2-3. A natação a gente ganhou zero. Então, se ganhar uma, vai ser um absurdo. Nossa, melhoramos radicalmente ali da última Olimpíada. Então, acho que para essa não me preocupa tanto. Mas, para a próxima, realmente, a médio prazo, isso pode acontecer. Quando eu falo que a gente tem um péssimo hábito, não é só no esporte. É em todo tipo de dependência do Estado que a gente possa imaginar. E o Estado ficou grande demais. E a hora que você tem uma diminuição de investimento, com os problemas econômicos que a gente tem, o esporte é um deles. O fato de ser ministério ou não, você ter um título, de ter ou não ter ministério, isso é o mínimo dos problemas que a gente tem. Você pode ter uma boa secretaria, uma secretaria forte, fazendo um belíssimo trabalho. Não precisa ser ministério para isso. E se dá para você fazer mais com menos, que faça mais com menos. Agora, o modelo que a gente teve antes, ele acabou, ele exauriu. Não existe mais esse modelo. Não adianta mais eu querer ficar buscando patrocínio de estatal, que é isso que vai segurar um atleta para ele ser longevo na carreira. Isso não vai acontecer mais. E a gente precisa buscar alternativas. E a alternativa é na iniciativa privada. A iniciativa é estar dentro dos clubes. Uma coisa que o governo faz bem é a lei de incentivo. Então, que continue facilitando para que isso aconteça. Porque, pelo menos, você sabe que o dinheiro está indo para um negócio legal. Por que não investe na prática da atividade física? Na prática de exercício? O Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. Quinto país mais sedentário do mundo. 49% da nossa população não faz atividade física. Aí, a população não faz atividade física. A gente tem uma população obesa, que se alimenta mal, que não pratica exercício. E a gente fica falando de esporte de alto rendimento, que vem dessa grande base, dessa grande massa. E o Rio de Janeiro, que é o nosso estado olímpico, cidade olímpica, é o estado e a cidade mais sedentária do Brasil. Então, assim, isso só piora, né? Isso só vem piorando. Então, de 2005 para cá, só piorou. Então, você fala, pô, investiu um monte, tem lá, diminuiu um bilhão. Pô, mas está com um bilhão e ninguém faz atividade física, o esporte não avança. Então, é melhor que não gastar um bilhão mesmo. Põe em outro lugar. Agora, vamos estruturar de uma forma. Vamos deixar o Brasil mais ativo de uma certa forma. Vamos organizar, que a população se alimente melhor. Vamos fazer uma ação disso, cada lugar você vê uma farmácia, tudo quanto é lugar você vê a farmácia. É mais fácil tomar remédio do que você praticar exercício físico. Se você pratica exercício físico, você é uma criança ativa, a chance de você ser um adulto ativo é muito maior. Ainda mais se for um adulto de alto rendimento aí, que possa trazer medalhas e tudo mais. Então, vamos investir no lugar certo, né? E tem que aumentar essa base de natação, que é basicamente praticada em clubes? No Brasil, teria um outro modelo a ser explorado? Claro, o clube é o grande formador e o trabalho de alto rendimento de qualquer esporte no Brasil. Coloca um esporte decente dentro das escolas e coloca a atividade física, a educação física, como uma matéria, uma disciplina, com o mesmo nível de status que uma matemática, que um português, que uma química e tudo mais. Vai ver como é que o esporte vai melhorar. Até pouco tempo atrás, você tira a educação física. Educação física é uma piada nas escolas. Você tem uma lei que prevê a educação física, só que você não tem professor para dar aula, você não tem quadra. E nas que tem, chega lá com o atestado médico para não fazer. E aí? Então, agora você vai nos Estados Unidos, por que a turma pratica? Porque gosta, porque o pai incentiva, porque o pai fez, porque as pessoas se envolveram. E a questão do Rio de Janeiro, que eu estava mencionando em termos de atividade física, por que isso é importante na sua pergunta? Porque quanto mais praticante você tem de qualquer coisa, mais vai ser sua chance dessa turma se tornar algum tipo de atleta em algum tipo de esporte, a natação, inclusive. E a natação, você tem uma dificuldade talvez um pouco mais difícil, porque você precisa de uma piscina. A hora que você pega uma piscina, você tem que aquecer essa piscina, você tem que ter raia, tem que ter estrutura, tem que ter uma série de coisas. Vai para o Nordeste, fica mais fácil, porque você tem muito sol, talvez só no inverno você vai ter um pouco de dificuldade, porque a água vai estar um pouco mais fria, mas você tem mais facilidade. Mas é investimento, né? É uma organização de uma forma ou de outra para que você possa crescer. Questão de mobilidade urbana, de infraestrutura na cidade, você vai, eu falo do Rio de Janeiro porque está fresco na cabeça, você vai para dentro ali do Rio de Janeiro, vai para o Meia, você não vê uma praça. Não tem onde você caminhar ou fazer algum tipo de desejo, está tudo tomado. Então, para aumentar a base, você precisa aumentar o desejo, aumentar, ampliar. Porque geralmente se fala em investimento sempre em alto rendimento no Brasil, né? Não se tem esse investimento na base, por exemplo, privado é quase nulo, né? Mas precisa, né? Você vai, você pega... O exemplo dos Estados Unidos, ele é interessante, mas ele fomenta o esporte, né? Mesmo as escolas públicas nos Estados Unidos, elas são pagas. Então você tem toda a cadeia de produção ali de uma forma muito bem organizada. As escolas investem tremendamente em bolsas para atletas. Natação são 10 para o masculino, 15 para o feminino, o futebol americano tem 80 bolsas, vôlei tem não sei quantas e vai. A faculdade, ela investe de uma maneira muito grande. E as estaduais cobram menos dentro do Estado e cobram, mas todo mundo cobra. Então você tem recurso. E quando você tem recurso vindo da população, fica mais fácil de você reinvestir e fazer. Mas voltando para o seu ponto de investimentos e ampliar a base, você pega as infraestruturas que a gente tem no Brasil, o Estado de São Paulo conheço um pouco mais, mas você tem mais ou menos uns... Chutar aqui, vai, uns 40, 50 SESC's. Você tem 30, 40 SESC's. Hoje eu estou dando uma palestra para o SESC. Você vai na infraestrutura que o SESC tem, eu conheço as unidades de São Paulo, que a grande maioria com piscina, espetacular, atendendo a população, fazendo o trabalho cultural, fazendo o trabalho esportivo. Esse tipo de coisa é dinheiro bem investido, porque você chega lá, você vê gente praticando atividade física. Os SESC's que eu visitei aqui no Rio Grande do Sul, alguns deles não têm piscina, mas você vai lá, tem uma sala de musculação, você tem espaço para a turma fazer uma atividade, para fazer alguma coisa que gere energia, que gere essa movimentação. E é isso que a gente precisa, a gente precisa da população ativa, fazendo coisas. O pai levando a criança para nadar, não sei aonde, e acompanhar. Porque isso aí entra nos quesitos ali que formam uma pessoa competitiva, campeã, que eu mencionei o talento individual, um dos itens. Mas talento, competência, desenvolver essa competência, e presença de um pai responsável durante o processo. Porque você chega num fim de semana, num sábado, o que é melhor, ir para um churrasco lá das 11 da manhã às 5 da tarde, vai ficar numa piscina com chuva, com sol, com frio que faz aqui no Rio Grande do Sul, das 6 da manhã até as 8 da noite, chegar em casa exausto. E aí domingo você vai fazer o quê? Descansar e fazer um churrasquinho? Não, você vai para outra competição. Aí o pai, não, também sou filho de Deus, ninguém mais vai nadar nessa casa, que está acabando com a nossa família. Aí você começa a ter todos os problemas, né? Eu fiz isso com a minha filha, fiz isso com o meu filho, meu pai fez isso comigo, e cara, se você quer ter filho esportista, ou se o seu filho quer ser esportista, você tem que estar junto. E a natação é um pouco mais agressiva, entre aspas, né? Porque você vai num jogo de futebol, você joga lá uma hora, duas horas, dependendo da categoria, no máximo duas horas. Então você vai ficar quatro horas envolvida no negócio. Na natação você vai nadar três, quatro vezes no dia, começa às oito, acaba às oito. É muito tempo dedicado, né? Então é uma composição, assim, se você olhar de maneira geral, bastante confusa dentro do cenário. Dentro disso, você estava falando agora, vocês estavam falando em esporte de alto desempenho. E sempre se tem essa noção do esporte ligado à saúde. O esporte de alto desempenho, ele está mais ligado... Antes mesmo, você falou ali que em 96, você não curtiu a Olimpíada. E se está sempre no limiar ali, né? Você está sempre no limite para chegar na maior marca, e às vezes cruzar esse limite e acabar na lesão é muito fácil. O esporte de alto desempenho, ele é mais ligado à saúde ou não é bem assim? Ele é mais ligado ao desempenho do que à saúde, certamente. Ele tem muito sofrimento. Tem. E isso fica com consequências depois que tu encerra a carreira? Depende. Eu não tenho nenhuma sequela da época que eu fui atleta, mas se você perguntar para o Xuxa, ele tem uma história diferente. Se você perguntar para o Oscar, ele vai ter uma outra história. Perguntar para o Tandy, cada um vai ter a sua própria história. Hoje, eu sou uma pessoa ativa, eu faço atividade física praticamente todo dia. Tu é minoria nisso aí? Não sei te dizer, não sei se tem dados estatísticos para isso. Mas, dependendo do esporte, você tem... É um pouco mais agressivo no seu corpo do que qualquer outra coisa. Se você escutar... Se você fizesse essa pergunta para o Oscar, ele ia falar que meia hora, do tanto que não é saudável o esporte de alto rendimento. E aí, eu ia ter que discordar do Oscar pela minha própria experiência. Então, eu conheço muitas pessoas que fizeram esporte de alto rendimento que não tiveram lesão, mas não tiveram sequelas. Mas conheço também muitas pessoas que tiveram uma experiência muito negativa com lesão. Se você pega, pessoal, quanto mais antigo essa turma, mais problemas... O tênis não era adequado, o tipo de treino, o fortalecimento. Aí, você teve um período de transição, mas o estresse, o limite do treinamento, ele tem um impacto muito grande no atleta. E isso pode gerar, pode causar lesão, uma cirurgia para você continuar treinando. O César operou os dois joelhos. O Bruno Fratos fez uma cirurgia nos dois ombros. Então, você tem isso acontecendo. Então, é um problema muito grande para esse tipo de coisa. Gustavo, o nosso tempo terminou. Terminou já? Já terminou. Muito obrigada por ter participado aqui do Frente a Frente. Agradeço também a presença dos nossos convidados. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Tchau.